Você alguma vez já viu essa entidade? Ele é chamado de Steve Distorcido A lenda diz que ele pode invadir o seu mundo E a qualquer momento, destruir tudo Existe esse canal chamado Carly's Plays Ele foi o primeiro player a achar essa criatura E é claro, pra ajudar a gente ele gravou um vídeo Então eu quero dar muito uma olhada Bom, primeiramente a gente pode observar algumas coisas Ele tá ali no Minecraft 1.18.2 Tá, agora ele tá criando um mundo normalmente Numa versão bem antiga do Minecraft O que é muito estranho Até porque esse vídeo saiu dia 9 de abril de 2024 Mas enfim, só vamos seguindo Tá, ele tá colocando ali o nome do mundo Série de sobrevivência Pelo que me parece, ele tá criando um mundo normalmente Ele só tava querendo gravar mesmo Ele colocou ali, desafio a você conseguir assistir sem sentir medo Tá, isso daí é bem assustador Bom, ele tá criando um mundo e saiu um local até que diferente, né? Embaixo d'água Cara, se ele não sair daí logo, obviamente ele vai se afogar, né? Dá pra perceber que ele tá com pouco ar Mas tranquilo, saiu ali de boa, nenhum empecilho E até agora eu não tô vendo nada de diferente Aparentemente é só o mundo normal que ele criou Ainda mais nessa versão Tá, ele tá falando que tem símbolos estranhos na água Gente, eu sinceramente não tô vendo nada Ele mostrou bem pouco também Tá, tem alguns porcos Uou, 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 calma aí Alguém reparou o jeito que aquele porco tava andando? Mano, eu quero ver se ele vai mostrar ali o lago Ah, ele mostrou aí Uou, 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 uou Calma aí, que isso? Gente, vocês tão reparando que tem uma cruz invertida? Tá, a gente sabe que realmente esse símbolo aqui não é bom Mas de jeito nenhum Eu realmente tô muito curioso Então é por isso que eu vou tá pesquisando sobre village distorcido E vamos ver se eu acho alguma coisa Bom, tem alguns vídeos, mas nada parecido com aquilo Uou, 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 calma aí Eu achei alguma coisa Deixa eu ver qual é que é e... Ué, como assim, mano? O meu navegador deu erro? Eu vou parar de pesquisar as coisas nesse navegador ruim E vou baixar o bom Chamado Opera GX Além de ser um navegador super rápido pra fazer minhas pesquisas Eu posso personalizar do jeito que eu quiser Pra ficar no clima, vou colocar igual o Minecraft Ficou bem mais bonito, não é mesmo? Mas ainda dá pra personalizar mais Pra ficar melhor ainda, eu coloquei uma música de forma Bom, agora sim eu posso pesquisar muito bem Mas além disso, tem sons no teclado Quando eu abro uma página Ou também quando eu fecho E você pode fazer isso bem fácil É só vir aqui na opção do lado Mods E selecionar qualquer coisa que você quiser por aqui Pesquisando pelo Steve Distorcido Eu não achei muita coisa Apenas esse fórum oficial do Minecraft Onde aparentemente tem dois amigos Falando um pouco sobre como eles viram essa tal criatura Só que gente, eu vou ser bem sincero Eu não sei se isso daqui é real ou não Até porque não tem imagem nenhuma Mas eu acabei de ter uma ideia Eu vou usar a inteligência artificial do Opera GX Conhecido como Arya Eu posso estar pesquisando mais sobre esse tal Steve Distorcido E a Arya me falou o seguinte Steve Distorcido é uma lenda urbana sobre um personagem do jogo Minecraft Que é extremamente perigoso e mortal E supostamente encontrado em uma área secreta do jogo Se você o encontrar, ele vai te matar de uma forma horrível Ela também me mandou uma imagem Só que ela tá toda embaçada Bom, deve ser um lag do meu PC Então por isso eu venho nessa opção GX Control E vou nessa opção aqui de RAM E também vou ativar esse limitador de RAM Porque assim meu computador vai ficar um pouco mais rápido Ó, se liga só, agora sim apareceu a imagem Finalmente... Ela é bem assustadora Cara, que criatura é essa? Que bizarro Mas voltando para aquele vídeo Bora ver qual é que é Cara, eu tô bem curioso para saber Será que essa lenda é real ou fake? Bom, aparentemente é só um player tentando sobreviver no seu mundo Pegando madeiras Criando algumas ferramentas Mas eu sempre tô tentando observar nos cantos Porque a gente viu muito bem que essa lenda Ela pode tá aparecendo do nada Apenas te observando e esperando a hora de atacar Gente, é sério Se vocês viram alguma coisa aqui nesse vídeo Me avisem, comente aí embaixo Porque, bom, até agora eu não tô vendo O jogador mal percebe que algo está presente no mundo Tá, ele falou que tá sentindo uma sensação estranha no mundo Tipo, de alguém observando ele, aparentemente Bom, agora ele tá entrando dentro de uma caverna A gente sabe muito bem que quando tem uma lenda assustadora Dentro de cavernas fica mais assustador ainda Eu realmente odeio quando eu tenho que entrar dentro de uma caverna Tá, beleza Agora ele vai ali pegar um pouco de... Uou, uou, uou Calma aí O que que tá acontecendo com a tela dele? Galera, vocês estão percebendo que a tela do jogo dele tá bem, é... Travada Tipo, tá bem ruim Calma Eu notei uma coisa Se eu voltar aqui um pouco o vídeo Eu reparei essa... Bom, eu não sei o que que é isso Mas se eu colocar esse vídeo aqui em 0,25 Que vai deixar ele bem lento A gente consegue ver que ela simplesmente some Aparece e some e aparece Cara, será que é uma árvore flutuante? Porque assim, é bem rápido mesmo Até porque a tela dele tá toda distorcida Bom, eu só posso estar ficando maluco também Enxergando coisa onde não tem Mas que a tela dele tá bem travada E isso é bem esquisito Eu não sei se ele tá reparando isso ou não Tá, ele começou ali a construir a casa dele Uma casa bem básica de iniciante dentro do Minecraft Mas assim, até agora, galera Nenhum sinal daquela tal criatura Bom, lembrando que já já vai anoitecer Talvez essa criatura goste de aparecer à noite Eu não sei Bom, agora ele tá criando uma porta E beleza Aparentemente ele conseguiu terminar a casa dele finalmente, né? E já tá anoitecendo Ô, 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 calma aí Vocês escutaram esse barulho? E a tela dele ainda continua tremendo Cara, que bizarro Esses sons me fazem medo e causam arrepios Tá, eu escutei um som esquisito Mas... Nada além disso Bom, amigão Eu acho que não é muito bom você sair da sua casa Ué, uma vila? Calma, tinha uma vila do lado da casa dele E a gente não tinha visto Cara, que esquisito Surgiu uma vila do nada Como assim, cara? Ó, tem dois villages ali Tá, essa vila tá bem assustadora, não tá não? Mas bom, aparentemente ele vai voltar pra casa dele Até porque, bom Vai ficar de noite, né, amigão? Então é melhor que você pode estar vazio na saindo daí O único erro dele foi simplesmente não ter uma cama Até porque também eu não vi ovelhas ali por perto Ah, ele tá colocando tochas ali pra ela tá iluminando Uou, 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 calma aí O que que é aquilo ali? Ah, tá, isso daqui Aparentemente é um enderman Tá, isso daí é um enderman Normal, acontece, né? Um enderman surge Estranho mesmo ele ficar paradaço desse jeito aí Mas tranquilo, né? Abriu a porta ali pra dar uma olhada um pouco melhor E o enderman ainda não se mexeu Tá, ele falou de estar iluminando um pouco mais E eu concordo Até porque tem um esqueleto e um zumbi chegando ali Então se você tá querendo evitar problemas Ilumine bem a sua casa Ainda mais sabendo que tem uma criatura no seu mundo Uma coisa que eu percebi é que a tela dele parou de dar aquelas tremidas Talvez seja a entidade tentando fazer alguma coisa Tá, beleza Ele derrotou ali alguns zumbis, né? Normal Cara, até agora... Uou, 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 uou Gente, que barulho bizarro é esse, mano? Do nada E tipo assim, tinha muito mob Mas agora não tem mais nada Como assim, velho? Não faz... Uou, 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 uou Aquilo ali é o quê? Calma, mano O que é aquilo? É um zumbi? Tá sem um zumbi... Não Gente, observando bem Foi realmente aquela imagem que a gente deu uma olhada Uma coisa que eu tô observando é que ele parece realmente um Steve, né? Aí que vem o nome Mas ele tem uma perna totalmente preta e braços finos Ele lembra muito bem um enderman Será que essa entidade tem alguma coisa a ver com aquele enderman que tava bem paradão? Tá, ele falou que vai embora da casa Ô, amigão A pior coisa que você pode fazer é fugir Até porque ele quer que você fuja pra ele caçar você Pô, mas aparentemente ele sumiu Tá, pelo menos tem uma vila Na vila a gente sabe muito bem que tem villages e até mesmo o Arugoli Talvez o Arugoli possa estar salvando ele de alguma maneira Só que eu tô sentindo que a tela dele também tá tremendo aos poucos de novo Cara, será que tem alguma coisa a ver com essa entidade? É bem bizarro Talvez seja a presença dela por perto Cara, eu tenho que confessar que esse vídeo é muito assustador Cara, que bizarro E ele ainda fala Meu mundo só pode estar com vírus É, ele realmente tá começando a perceber que não tá nada normal Tá tudo muito bagunçado Tá, beleza Agora ele tá ali Uou, uou, uou Calma aí, vocês tão reparando? De novo tem um enderman aqui Cara, será que a entidade vai aparecer? É uma coisa pra gente observar Tá, então vamos ver Uou, uou, uou Tá, ele olhou pro enderman Coisa que ele não poderia estar fazendo, é claro Mas é só um enderman, né? Apesar de ser extremamente forte Mas esse enderman não ficou parado Olhou ele e ele conseguiu matar Gente, calma aí Nessa imagem eu tô reparando uma coisa Tem aqui dois porcos, é claro Mas que parada é essa aqui, mano? Será que é algum bug que aconteceu? Tá, eu não faço a mínima ideia Até porque ele não mostrou muito, né? Ele só olhou e saiu Tá, mas... É, enfim Deve ser algum mob bugado Essas versões são bem antigas e esquisitas Ele falou que tá com uma sensação estranha De estar sendo observado Uou, uou, uou Escutaram? Novamente barulhos esquisitos Tá, tudo cuidado é pouco pra gente tá observando Ah, ele falou que os mobs sumiram Verdade Verdade, tinha muito village Tinha porcos Tinha tudo ali do lado E simplesmente sumiu Como assim? Ó, os porcos que estavam ali do lado também sumiram Não tem mais nada nessa vila Mano, que bizarro Ah, o que é aquilo de novo? Aquilo o quê? Eu não tô enxergando Ah, mano, não é possível Uou, uou, calma aí Será que o Steve Distorcido tá querendo destruir essa vila? A gente sabe muito bem que ele pode estar fazendo isso Mas cara, ele tá ali novamente parado Só observando Mano, é cego Corre daí Ele só fica olhando Ele só fica olhando É bizarro Tá, eu realmente Não sei se eu fugiria ou não Eu acho que eu pegava essa espada de pedra mesmo E atacava esse bicho Ué, ele sumiu? Calma Ele não tava ali em cima daquela casa? Ah, não Não, não Não, não Calma aí Gente, nessa imagem ele tá de costas E dá pra perceber que o braço dele realmente é fino E mano, quantos blocos de altura tem esse Steve? Ele é do tamanho de uma árvore que tem Um, dois, três Três blocos Ele é muito maior do que um player comum O que torna muito mais assustador Mas eu tô querendo saber o que ele tá fazendo Porque ele tá de costas parado sem fazer nada Mas enfim, bora ver qual é que é Mano, não se aproxima Eu não tô muito afim de levar um susto não Ah, calma Ele tá se aproximando aos poucos Será que esse Steve, ele não percebeu a presença dele? Não é possível Ai, ai Não, 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 não Que isso? Olha só o barulho que ele tá fazendo Que, mano Como assim? Que bicho medonho Cara, ele tem muito... Assim, pelo que eu tô percebendo Ele não é muito forte Mas ele é extremamente rápido E também alto Mano, sai, sai, sai Entra na casa logo, mano Tá, ele entrou na casa e... Sumiu? Foi embora? Não, ele falou Um Steve O que que era aquilo? Um bug? Bom, eu sinto informar Mas isso não era um bug Sim, uma entidade que invadiu o seu mundo, cara Isso que é o mais bizarro de tudo, gente Ele é muito... Uou, 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 uou Calma aí, ele passou Gente, vocês estão percebendo que a tela dele tá... Tá esquisita Mano, ela tá meio... Meio não, ela tá muito distorcida Antes já tava ruim Só que agora aparentemente tá muito pior Tá, e ainda tô escutando muitos barulhos dele Começou a chover Mano, mano, o que que tá acontecendo, velho? Olha só esse... Esse rugido Parece um bicho Ai! Não, 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 não Foge, cara Foge daí, mano Ah, não é possível, não é possível Ele não vai conseguir derrotar esse bicho Cara, ele é gigantesco Que entidade bizarra Não, 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 cara Você tem que sair daí Hum, ele não vai conseguir Ele não vai conseguir Ué, calma Antes dele morrer Eu vou tá voltando aqui um pouco o vídeo E assim a gente consegue ver muito bem com detalhes A forma que ele se movimenta Que é claro, parece muito Um bug do Minecraft Nem um mob Se move dessa maneira Ainda mais com esse olho Mais alto do que o outro E esse sorriso bem... Ah, bizarro Mas existe uma mensagem Quando ele morre Que é totalmente diferente do Minecraft Liga só, gente Ah, ele tomou muito, mas muito dano Ele tá tentando de todas as maneiras Tá escapando Só que a tela dele Enfim, tá muito esquisita E bom, aqui aparece Fatalplayer1010 Que é o nome dele Foi morto por Steve Então, tipo assim Ele foi morto por um player Só que o problema é que aparece esse código 003, 003 E vai se repetindo, repetindo muito E ali embaixo do chat É claro, aparece a mesma mensagem Só que muito mais Bom, mas eu quero saber Tá, beleza Ele morreu e ele vai voltar pra esse mundo? Ah, ué Bom, simplesmente acabou Mas será que é possível Tá codificando esse nome? Eu tenho uma ideia Pra saber o que era aquele código Vindo aqui no OperaGX e colocando esse código A gente vai parar direto no tradutor E a gente seleciona essa opção E bom, pra vocês terem uma ideia Se eu digitar aqui Oi, tudo bem E colocar aqui pra traduzir Agora, esse Oi, tudo bem Tá tudo codificado Então a minha ideia é, claro Fazer o inverso Então eu vou tá colocando 003 Várias e várias vezes Pra ver o que pode tá saindo Mais ou menos dessa maneira E bom, quando eu clicar aqui Deixa eu ver Ué, como assim? O que que é isso aqui? Cara, simplesmente apareceu um monte de Não sei, parece uma mensagem de erro Bom, tá Se eu tentar escrever a palavra Steve E tá traduzindo Deixa eu ver o que que acontece Parece um monte de códigos aleatórios Que não tem nada a ver Com aquele 003 Gente, eu sinceramente Não sei o que é aquela entidade E eu juro pra vocês Eu não quero tá vendo ela Eu não sei de nada Mas talvez você tenha alguma teoria Comente aqui embaixo Que eu quero saber O que é isso aqui?